Certa vez uma caneta foi passear lá no sertão Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer uma saudação Mas a caneta soberba não quis lhe dar atenção E por desaforo lhe passou uma repreensão Disse a caneta pra enxada não vem perto de mim não Você está suja de terra, de terra suja de chão Sabe com quem está falando, veja sua posição E não esqueça a distância da nossa separação Sou a caneta dourada que escreve nos tabelhão Eu escrevo pros governos a lei da constituição Escrevi em papel de linho pros ricaço e pros barão Só andou na mão dos mestres e dos homens de posição A enxada respondeu, de fato eu vivo no chão Pra poder dar o que comer e vestir ao seu patrão Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução Vai de caneta orgulhosa, vergonhada geração A sua alta nobreza não passar de pretensão Você diz que escreve tudo Tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação É a palavra bonita que se chama Que beleza, hein? Se quiser, com os gargantas de ferro, né? Essa é boa de cantar, né? Gostosa, né? É a caneta inchada ou inchada a caneta? A ordem dos trator não altera o viaduto Não é assim?